Salve a nossa igreja com a paz do Senhor Nós vamos no começo do grupo que eu vou estar louvando a Deus Toda a igreja, juntamente para nós do grupo, louvando Louvando a Deus com alegria, com prazer Fazendo alguma coisa para Jesus Simão se entendeu, ele estava carminando lá na calabona Mas ele foi chamado para ajudar Jesus a levar sua cruz Ele largou de sua enxada, colocou o outro embaixo da cruz E foi feliz ajudando E o Senhor não está registrado na Bíblia até hoje Porque ele pode fazer alguma coisa para Jesus Nós podemos fazer, às vezes, até mesmo com a nossa voz Mas louvando o Senhor com alegria é muito importante Aleluia A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém Olha para o seu lado, será que está faltando alguém? Alguém que está acostumado para ver o seu lado? Está faltando alguém do seu lado aí? Se tiver faltando essa pessoa que está acostumada Mesmo que você não saiba o nome dela Você vai orar por ela hoje Você não sabe, de repente, qual o problema, qual a necessidade, qual a preocupação O que é que impediu ela estar hoje aqui Mas em nome de Jesus, isso não vai se repetir No próximo domingo, se ela não puder estar hoje aqui Ela vai estar em nome de Jesus e dando testemunho Contando algo para alegrar o coração da igreja e glorificar o nome do Senhor Mas o que nós não podemos É esquecer do que está ao nosso lado Que onde eu olho aqui o lugar está vazio Não, esse lugar não pode estar vazio Amém? Então, meu querido Vamos colocar de pé Aleluia Glória a Deus Nesse momento você se colocou de pé Eu gostaria que você já olhasse para esse irmão Lindo para o seu lado E dissesse para ele assim Olha, sem você eu não sou completo no corpo de Cristo Aleluia Glória a Deus Oh, maravilhoso Senhor Aleluia Agora você vai dizer para ele também Porque você acredita nisso Não é porque o último você não está falando Para você dizer não Você vai dizer para ele assim Olha, eu acredito na sua vitória Diz isso para ele Aleluia Glória a Deus Meu amado, hoje é doido de milagre Hoje é o culto profético Hoje é o dia O culto que é dedicado à família A minha e a tua família E a família de Deus Aleluia E nós fazemos parte da família de Deus Vamos adorar ao Senhor E não precisa Glória a Jesus Amém Glória a Deus Então, qual você tem orado Colocado a água nas mãos do Senhor Na temporada da resposta Vamos fazer hoje com o Davi Vamos continuar louvando Davi tinha um salmo Para cada situação Estava preocupado Louvado Estava assustado com alguma queda Muito forte com o lado dele Louvado Estava alegre Louvado Estava agradecido Louvado Salmos Salmos Então, eu queria dizer Para você hoje Te convidar A comigo Seja novo Para a situação Vamos louvar o Senhor Vamos louvar a época Que o louvor Tem o poder de mudar As situações Porque a vida diz Deus habita Com o bem Vamos fazer um lugar Para a vida Que Deus possa Tentar aqui hoje Amém 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 Mangamento Você Resolta Corregar Sofrimento Amém Dura O que Deus me dá prazer Quando Ele se vê em sua planta É a hora de vencer Ele não ouve, renoce, se despertou Ele não ouve, renoce, se despertou Ele não ouve, renoce, se despertou Hoje a noite é perfume, não saí Onde os an Amém. 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 Só pra ti Eu amo logo o céu Até diante da morte E o céu E o céu Não vou dividir E a oração É que me confere E a oração E o sol pra ti Eu amo logo o céu Até diante da morte E o que eu sempre quero 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 Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, a sombra do impotente descansará. Vem cá na bachã, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja. Vem cá na bachã, na bachã, e nas minhas ovelhas, louco vem com mais outra. Vem cá na bachã, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja. Vem cá na bachã, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja. Vem cá na bachã, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja, eis que perca a minha igreja. Vem cá na bachã.